Iniciando a entrevista coletiva com o técnico José Leão. Leão, primeira pergunta. Uma análise sua primeiro do jogo. Aquilo que a gente conversou antes, né? A gente estava com um desequilíbrio no nosso banco. E foi um jogo onde a gente tentou ter a posse, a gente tentou criar. Felizmente, a gente tomou um gol de mérito do atleta, uma cobrança de falta direta. E para a gente tentar agredir um pouco mais, a gente teria que ter características diferentes. Não que os jogadores que entraram não fizeram o que tinha que ser feito. Mas nós estávamos sem as nossas opções mais avançadas. Agora a gente, no retorno, amanhã a gente já tem treino para esse jogo de quarta-feira. A gente já vai ter uma reunião com o departamento médico, com o departamento da fisiologia, da parte física, para ver como é que estão os jogadores que ficaram lá, né? A gente estava com jogadores que retornam automático, que é o Osmã, o Caio Dantas, o Marcel. São atletas que estavam suspensos, né? A gente tem o possível retorno do Robinho, do Xuxa. Então, assim, é com calma analisar e ver o que a gente tem a melhorar. Mas volto a dizer, não desmerecendo quem entrou. Mas as características que a gente precisava para, daqui a pouco, reverter um jogo, nos faltou um pouquinho. Aquele terço final, né? Aquele ataque à linha, aquele... Tanto é que a gente termina o jogo com o Arthur de centroavante, né? Com o Tássio de atacante pelo lado. Então, assim, mas vamos lá. Vamos levantar a cabeça. Quarta-feira é um jogo importante. Corrigir o que tem para corrigir e focar nesse jogo de quarta-feira. E no domingo a gente garantir a nossa classificação. Leão, com oito desfalques no total hoje, foi realmente muito difícil imaginar que o time teria condições de conseguir algo contra o Água Santa. Quais dos jogadores que não atuaram hoje já vão ter condições de atuar no jogo da Copa do Brasil? Com certeza os que estavam pendurados, né? Agora a gente vai sentar com a Dilson e a gente vai passar todas as características dos jogadores e ele já vem acompanhando, né? Ele já vem analisando os nossos jogos, ele analisou o nosso adversário também, a gente em conjunto, a gente vem conversando. Com certeza os três que ficaram lá, que é o Osma, o Marcel e o Caio Dantas, esses têm condições. Os demais a gente precisa ainda amanhã no nosso treino, na nossa reunião, a gente ver o que tem à nossa disposição, né? Então, volto a dizer, aqueles que entraram fizeram o seu melhor, né? Só que a gente estava, infelizmente, hoje com uma composição de banco que não nos favorecia na parte ofensiva. Mas aqueles que entraram, volto a dizer, fizeram o possível e a gente conseguiu ter a posse, a gente conseguiu criar, a gente teve uma situação com o Tasso, mas infelizmente é o futebol. Uma bola parada, o mérito deles, uma bola que era nossa, acontece. Então é levantar a cabeça, é não deixar que esse resultado atrapalhe a nossa classificação quarta-feira, que não atrapalhe o nosso jogo de domingo, mas o foco agora é voltado para a Copa do Brasil. Não vai ser um jogo fácil, mas a gente está preparado e a gente vai estudar bem amanhã e ver o que a gente tem em condições.